meu bruno oi mano parece que é o demônio você sabe quem é o meu maio ai não, ai não, opa ai vazou minha namorada opa ai minha namorada, já bota mas o boco é o famoso cu de grudel meu maio já vou corrigir a boa, meu maio, a dona ta na live, cuzão ai desculpa o cu de gambá liga não melzinha é brincadeira é amigos tolos, esses babaca o meu zia zoeira assim mesmo viu, minha vida meu vidinha eles são assim né bota, eles são assim ai não ta se iludindo sozinho não eu não cheguei assim neguinho a boca fala que ele nunca vai namorar meu filho de que ele pegar a primeira ele acha que ele se apaixona e já tem que tomar logo um golpe você será a primeira mulher que pegou casou você tem que tomar logo um golpe ok 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 qual foi, eu também fui assim qual foi, já pinta ai eu só peguei uma aliás duas, duas, só teve duas na minha vida uma foi a Carol e outra, mano essa eu dou só tapão na cara que é a Diana mas agora eu vim, mas agora eu vim, mas agora eu vim sabe porque a primeira mulher que o cara pega ele gaza que o cara é feio, pega uma mulher e não larga nunca mais que sabe se largar não vai pegar uma nunca mais na vida entendeu? foi por isso que o teu pai não teve só mais dor é por isso que a Diana não me larga então mano porque ta ligado, ela é feia ai eu vou lhe dar moral pra ela ai ela vai e fica ali você era a minha manuca e ia te querer na vida viado na vida inteira cuzão pô que eu vou te mandar um vídeo escaralhando ela viado na moral ai você não é doido ramo do céu você não é doido se você fazer isso viado eu acabo com sua vida cuzão não é doido